Ajeitada para o chute! GOOOOOOOL! Ed Jefferson Paulista GOOOOOOOL! O Oeste! Jefferson Paulista tá aí, ó! Tudo bom! A minha nossa Pedro Géfferson Paulista, a mulher aqui na esquerda, pro Paulinho, Paulinho bateu pra mão! Gilberto errou! E agora para a gente ver que eles possam fazer meu nome! Ele se chama o guiongamento, para brilhar e calma tal-tex, os diremos ao quão... No, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Cão é! Vamos lá! Música A bola sai Jefferson Paulista Para a cobrança Jefferson Paulista Jefferson Paulista 97 minutos Passa o ataque Você vai acompanhando Essa bola para a linha de fundo Deixa que chute Com a mão direita espalmada Colher uma mudança A bola para fora Escanteio para a equipe No local Música 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 A bola sai Tirou uma caldância A batida Música 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 Jefferson Paulista Lindo a bola Para o Macena Dentro da hora E invadiu Música Música Ajeitou legal Ali para o Jefferson Paulista A bola de novo Para o Macena Depois do bom passo Do Jefferson Paulista Música 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 Música